Mas o que danada é isso hein, vai pronto, isso é DJ Dan, bora, termina a produção, vai, solta aqui atrás, vai pronto, aqui é DJ Dan pra tocar em todos os paradones, vem comigo assim ó, pega a visão, vim do interior, direto da cidade, galera da zona sul, aqui é sem maldade, quando toca um piseto, fica o louco com balão, a mina da zona leste, vem aqui pegar visão, vem, vem da zona leste falando que é mandrake, vem, vem da zona sul falando que é mandrake, mas aqui é zona norte, norte pega com maldade, mas aqui é zona norte, norte pega com maldade, toma sequência de poposão, toma sequência de poposão, toma sequência de poposão, vou pra loucar de balão, toma sequência de Toma sequência de poposão Toma sequência de poposão Pouca louca de balão Vem da zona leste falando que é mandraque Vem da zona sul falando que é mandraque Mas aqui é zona norte, nós te pega com maldade Mas nós te pega com maldade Toma sequência de poposão Ai, pouca louca de balão Toma sequência de poposão Toma sequência de poposão Toma sequência assim, ó Pega a visão É pra tocar no farelo Vim do interior, direto da cidade, galera da zona sul Aqui é sem maldade, quando toca um piseto, fico louco de balão A mina da zona leste vem aqui pegar visão Vem, vem da zona leste falando que é maldreque Vem, vem da zona sul falando que é maldreque Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com maldade Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com maldade Vem, vem da zona leste falando que é maldreque Mas aqui é zona norte, nós te pegamos com maldade Mas nós te pegamos com maldade Toma sequência de proposão Toma sequência de proposão Ai vou ficar louca de balão Toma sequência de proposão Toma sequência assim ó Pega a visão É pra tocar no faredão Vai, copa o dano Vai,atinga É só rir Termina a produção Vai, solta que é pressa É, 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 é Eu também tenho É, 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 é Eu também tenho